E aí galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês uma nova série, uma série aqui em busca do leak aqui no Minecraft PE, pra quem não sabe galera, o leak é a nova lenda aí do Minecraft, muitos falam que ele é o que manda no Herobrine E eu tô aqui numa seed, eu vou tá numa seed que aparece, que é uma seed já que encontra o seu leak, tá? Que dá pra encontrar ele rápido, pra quem não sabe, pra você detectar o leak, se ele tiver no seu mapa, você tem que achar o crucifixo ao contrário, e se você achar vários crucifixos no seu mapa, é sinal que pode aparecer o leak no seu mapa, beleza? Lembrando aqui, eu coloquei lá no meu Twitter, a galera falou que queria a série, então, espero que vocês curtam, vamos deixar o seu like, vamos lá, vamos bater recorde de like aí mano, e é nóis galera Lembrando aqui, eu vou fazer uma seed de Minecraft PE com os inscritos, então, se você quiser participar, segue lá no meu Twitter pra você ficar atento, tá? Quando eu for jogar aí, eu chamo a vocês, beleza? Vou colocar aqui o nome da nossa série, galera, vamos lá, em busca do leak, tá? Em busca, em busca do leak, vamos colocar aqui leak, é assim, vai lá E aqui já tá a seed, então, eu vou deixar essa seed aí na descrição do vídeo pra vocês, caso vocês queiram jogar, tá? Vamos aqui, sobrevivência, criar o mundo e GG, vamos esperar criar esse mundo aqui do rolê, mano Mano, mano, esse bagulho é tenso, velho, velho, ó, pra vocês primeiro ver, você deve estar conectado ao Wi-Fi pra jogar com outros seus amigos Eu não tô conectado ao Wi-Fi, então, caso aconteça alguma coisa, vocês aí, ó, vocês podem ver que não tá conectado a nenhuma rede, tá? Então, caso aconteça alguma coisa, sei lá, vocês não vão falar que é outras pessoas, que tem gente aqui no rolê Caraca, tá dando as lagadinhas, né, velho? Mas, peraí, deixa eu colocar aqui opções Deixa eu colocar aqui o rolê no bagulho aqui Vamos jogar normal, como se fosse no mundo de sobrevivência mesmo, tá? E é nóis, galera, vamos lá, vamos pegar aqui madeira, né? Porque madeira, mano, madeira é bom, né? É bom pra gente fazer os nossos itens Ai, gente, galera, no primeiro vídeo que eu soltei aqui de Minecraft, algumas pessoas falam pra mim Baixar outro aplicativo pra gravar e tal Galera, não dá pra me baixar porque eu não consigo fazer root no meu tablet, tá? Então, quando eu faço root, buga Então, é porque também o meu Android é 4.0 E não dá pra baixar aplicativos de versão mais de 4.0 Tipo, outros aplicativos pra gravar a tela, tá? Mas, por enquanto, a gente vai jogando nesse aplicativo mesmo, tá? Então, é nóis, tá? E outra coisa que eu queria falar, galera, se vocês verem algo de diferente no vídeo Algo de estranho, tipo, sei lá, alguma aparição que eu não conseguia ver Vocês comentem aí também porque isso é bom, tá? Pra mim ver aí, vocês mandam lá print lá no Twitter e tal Porque vai ficar um bagulho muito legal Eu quero que vocês comentem aí muitas coisas E vai ser uma série top do rolê, velho Vamos pegar mais uma madeirinha aqui Vai ser mais legal mesmo a sobrevivência, tá? Nesse episódio eu vou criar uns itens iniciais mesmo, tá? E depois no próximo episódio que eu vou em busca aí desse crucifixo aí ao contrário, né, mano? Vamos ver se a gente vai encontrar esse leak, né, mano? Mano, olha, eu tô tenso, velho Porque, ué, o Herobrine, o mod do Herobrine Eu nunca vi o Herobrine, né? Mas, tipo, o mod do Herobrine já era tenso, velho Imagina o rolê aqui, meu Deus do céu Vamos ver, velho Vamos ver se esse leak é o bichão Se esse leak for o bichão, mano Só ver, enfim Só Bem, porque se ele é o bichão, a gente também é, galera A gente também é os bichão do rolê aqui, né? Vamos pegar aqui umas pedras, galera Pra gente já começar a fazer nossos itens Nossa, já achamos cavão Olha que legal Já achamos uns cavãozinhos, mano Aqui já foi bem Já tá bom pra gente, mano Já tá bom Carvão Eita, mano, o bagulho tá começando a quebrar só Vai sim eu topar o bichão Nossa, não Já Não é coisa do leak, não Não é bug É bug do soldado Eu acredito que seja um bug isso aqui É bug de uma tablet Já tenho certeza Tá, vamos pegar esses cavãozinhos Não vou pegar cavãozinhos, vou picar isso De pedra, né, velho Ou de madeira, né? Vamos subir aqui Não, não, não Eu sou muito burro, né, gente? Como é que eu pego a merda da pedra Pra fazer coisas Itens de pedra E eu pego e gajo a pedra Obrigado, né? Cadê, velho? Não tem picada Ah, quem tá aqui Nossa, as tortinhas Mano do céu Galeris Galeris, 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 galeris Boa Vamos pegar aqui esses cavões pra gente, né? Porque cavão é bom Pra gente já, tipo, fazer Pegar comida, né? Pra gente já Não morrer de fome aqui no bagulho, velho Tá no modo normal, tá do jogo Não coloquei no hardcore nem difícil nem nada Vamos jogar no normal Vamos jogar tranquilo Eu tava pensando, galera Em chamar inscritos pra gravar essa série Mas eu não vou fazer isso Porque, tipo Vai que acontece alguma coisa de estranho E vocês podem falar que foi os inscritos que é que fez e tal Então, eu decidi não jogar online Jogar só eu mesmo aqui, tá? Pra não ter nada de que falar aí, né? E outra coisa também Minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, tá? Quem poder seguir aí, velho É bom, tá? E é nóis, galera Lembrando que Pra quem acompanha o Minecraft de PC Aqui no canal Eu não parei com o PC, tá? Eu só dei um tempo aqui Mas vai ter Minecraft de PC ainda Essa semana aqui no canal Eu só tô tentando Trazer um conteúdo diferente aqui pra vocês Que vocês curtam, tá? Cadê o bagulho pra gente sair aqui Aqui, eita Eita, vamos pegar esse cavãozinho aqui Que cavão é bom, né, velho? Cavão é bom Cavãozinho, meu Eu vou fazer uma cor, galera Eu acho que pra mim jogar Eu tô mais acostumado Nesse nível de controles Tá? Porque tipo É mais no Minecraft Normal e tal Então Vamos jogar assim, né? Já vai ficar Noite é fim Noite não tá ficando não Não tá cada desgraça Não, não, não É coisa da minha imaginação É coisa da minha imaginação É coisa, velho Não tá noite não Não tá noite Caraca, velho Vamos fazer uma espada O Picadita a gente já tem Vamos fazer uma fornalhazinha, né? Um machado E GG, velho Partiu Aí em busca do Lick, mano Porque eu vou pegar esse Lick, velho Eu vou dar na cara dele, filho Vou pegar esse Lick Eu vou... Não, mano Eu acho que é melhor eu colocar Não, não Deixa as minhas, né? Vou dar na cara desse Lick, mano Vou pegar e vou matar ele No rolê, velho O bagulho vai ser louco Vamos pegar um... Vamos atrás dessa ovelha aqui, velho Caraca, tá dando umas lagadas, velho Tá tenso jogar isso Caraca, velho Olha as ovelhas, mano Já tá bugado o bagulho aqui Caraca, velho Meu Deus do céu Era duas ovelhas Gente do céu Não, velho Mano do céu Eu tô me cagando Já só com coisa Não bug nada a ver, tá ligado? Não pode ser bug Eu vou colocar isso aqui no mouse Que eu acho que tava melhor, né? Beleza Beleza, criouza Beleza Vamos lá, né? Vamos lá Caraca, velho Para de lagar, filho Vamos Né? Colabora 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 Aí, gente Olha que porco Porco, porco, porco Eita, travou tudo, galera Boa Meu Deus Não, velho Tá tenso, gente Jogar aqui Meu tablet Olha, o brilho Deixa eu aumentar Olha, só tem cada coisa Ah, tá bem Riderização no máximo Eu quero o quê? A gente não tem um rolê bom aqui, não, filho Vamos Espera que mata esse porquinho aqui Que a gente precisa Porco Eu odeio matar mob no MCPE, velho Eles correm mais do que o Anjambara, tá ligado? Meu Deus do céu Caraca, filho Tá tenso Mas vamos lá, galera Vamos lá Que eu quero pegar, eu quero dar um pau nesse vídeo, velho Vamos lá Cara, não, esses cavalos, velho Meu Deus Eu tô tenso, gente Rapaz Caraca Vamos colocar Eu vou fazer um abrigo pra mim, né Aqui Vamos colocar essas carnes aqui pra eu poder assar Bota aqui mais um cavãozinho E, velho Eu vou fazer um abrigozinho pra mim, tá Pra mim ficar abrigado Nossa, eu não pego esse porco, né Preciso de comida, velho A gente vai morrer de fome A gente já tá ficando com fome Vamos bater aqui nesse porquinho Opa Galera, eu espero que vocês colabora É Entendam, tá Porque tá dando Dá essa travada Mas Talvez em breve eu vou comprar um celular novo Então Vai ficar bem melhor pra gente gravar MCPE aqui no canal Mas por enquanto, galera Eu espero que vocês entendam bastante mesmo, tá Muita gente pediu pra eu fazer isso Então eu tô tentando fazer o que vocês pedem aí, né Mas vamos comer essa carminha aqui, ó Uh Uh Uh, gente Que carninha só Que carne Vamos fazer um abrigo, velho, aqui, né Um abrigo daqueles humilde residências Tá ligado Vamos fazer aquela humilde residência Ó Humilde residência aqui, filho Uma porta mesmo, tá ligado Fih Fih, cara do meu machado, velho Que eu tenho um machado aqui que eu lembro Vamos botar esse machadinho Aqui, né, gente Vamos gravar, tá Uh, meu Deus Um machado na mão E vamos lá Já no próximo episódio Vamos pegar essas madeiras E a GG Se jogar aqui, velho Eu vou dormir, velho Eu não vou Eu vou terminar essa casa depois Eu vou pegar essa ovelha aqui Vou matar Tá, vamos pegar aqui Ai, meu Deus Sai, aranha Sai, aranha Não, aranha Aranha Galera, peraí Eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a dificuldade Só pra No primeiro episódio, tá Porque Jogar com a dificuldade aqui A gente não tá com 100 itens, velho Simplesmente, tá Então vamos matar essa ovelha aqui Morreu isso E a gente tá 100 itens Então É complicado a gente Matar esses mobs e tal A gente só tá com uma espada, velho Uma espada de pedra, velho E tem muito mob aqui Muito mob aqui Vamos fazer uma cama E vamos dormir, velho Que eu não quero saber, não Já tá noite Tá tenso Então É isso Vamos dormir, gente Caraca, velho Tá tenso, velho Tá tenso Muito tenso Jogar aqui Mano, mano, mano Mas tá top, velho Tá top, velho Tá muito top Tá zica do rolê Depois a gente vai pegar uns cavalos Vai fazer uns bagulho louco aqui A gente vai sobreviver Mas essa sobrevivência Vai ter um objetivo Que é encontrar Esse crucifixo Encontrar Mas não O que aparecer aqui, velho Eu caio Eu caio aqui na cadeira, velho Se ele aparecer Eu vou cair do rolê E é nóis Meu Deus do céu Mas tá bom, né Isso aqui Depois eu termino Não sei Depois Vou decidir o que eu vou fazer Se eu vou Vou continuar fazendo isso aqui E depois a gente faz Depois Né, né gente Porque eu tô Tá tenso aqui E é isso, tá Vamos botar A dificuldade Não, deixa normal Mas depois a gente muda, tá Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Compartem nas redes sociais Seguem nas minhas redes sociais Tá o link na descrição Do vídeo, beleza Desculpa essas lagadas Que tá dando, mano É complicado Eu vou tentar encontrar Alguma textura Algum mod, tá Quando aparecer mod pra MCP Que pare de lagar um pouco, tá Mas é por causa Que do aplicativo Que eu uso E não dá pra mim Usar outro aplicativo Só tá esse mesmo, tá Então é isso, galera Muito obrigado Você assistiu o vídeo Até aqui Valeu Falou E Fui Tchau Tchau Tchau